Eu vou gravar o último, a minha lataba, para quem não sabe, lataba é o jogo do osso, é quando o osso cai cravado, é ponto. Uma época foi proibido na fronteira, dava até morte, é tipo cancha de bocha, se joga o osso no garrão do boi, se cair cravado é ponto. Então, o jogo do osso e os argentinos, os argentinos dizem lataba, lá vou eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.